O que é higiene ocupacional e o que o tal do higienista ocupacional faz? Acompanhe esse vídeo aqui que eu vou te mostrar uma coisa que você nunca ouviu antes. Isso aqui pode mudar a sua carreira nessa área, eu tenho certeza. Acompanhe aqui. Esse vídeo aqui é muito importante pra você profissional da área de segurança do trabalho ou qualquer outro profissional que tenha interesse de atuar na área de higiene ocupacional. Porque eu te garanto, em 2023 e daqui pra frente será uma das áreas mais demandadas de profissionais. E nós estamos num momento de apagão de mão de obra aqui e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar e deixar claro é o que é a higiene ocupacional. Então eu quero trazer pra você a melhor definição de higiene ocupacional que existe, que é a da AIA. Eu tinha que saber isso, inclusive, pra fazer a minha certificação como CIH, Certified Industrial Hygienist, nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, eu sou apenas o quarto brasileiro que conseguiu isso. Isso mesmo, existem apenas quatro brasileiros higienistas ocupacionais certificados nos Estados Unidos e eu sou um deles. E eu tinha que saber isso pra fazer a minha prova de certificação. Então vamos lá saber o que a AIA coloca. Então o que a AIA fala? A AIA fala que a higiene ocupacional é uma das práticas da ciência que utiliza antecipação, reconhecimento, avaliação, controle e confirmação da proteção de condições perigosas no ambiente de trabalho que podem causar algum adoecimento ou alguma injúria, algum mal-estar aos trabalhadores. Ela é uma ciência que faz um contínuo desenvolvimento, um contínuo desenvolvimento por meio de um ciclo de planejamento do PDCA, Plan, Do, Check and Act. E os profissionais têm que assegurar que aquele ambiente de trabalho é seguro e saudável para os trabalhadores. Pois é, isso que o higienista faz. E o que acontece aqui no Brasil? Infelizmente, quando a gente olha pra maioria da formação dos profissionais, seja na engenharia de segurança do trabalho, medicina do trabalho, técnico de segurança do trabalho, tecnólogo de segurança do trabalho, infelizmente quando a gente olha pra formação da maioria dos profissionais da área de segurança do trabalho aqui no Brasil, eu tô falando dos engenheiros de segurança do trabalho, dos médicos do trabalho, os tecnólogos em segurança do trabalho, os técnicos em segurança do trabalho. A formação desses profissionais foca muito no caráter legislador, somente nas leis. E isso foge muito do que é o higienista ocupacional. E você vai entender ao final desse vídeo porque nós temos nesse momento um apagão de mão de obras na área de higiene ocupacional. Porque acontece o seguinte. O que acontece? Como o caráter, a formação desse profissional, principalmente pra atender normas e regras, o que acontece com esse profissional? Ele foca muito em atender somente o que tá escrito ali. Ele foca muito em ser um fazedor de laudo, um fazedor de papel. E não é esse profissional que vai fazer o gerenciamento dos riscos por meio de um PDCA, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação, controle e confirmação da proteção dos trabalhadores. E isso faz total diferença. Hoje, você consegue contar nos dedos esses profissionais que existem aí. E isso acaba gerando profissionais que são pouco valorizados, que não são reconhecidos, que não são referência nessa área. Porque a maioria faz mais do mesmo. Infelizmente, que é entregar papel e atender apenas a legislação. E vamos ser sinceros, a nossa legislação ou a legislação de qualquer país tende a ser muito atrasada em relação à proteção de trabalhadores. Porque a gente não consegue passar leis, atualizar leis, para garantir o atual momento da ciência do que há mais modernos em termos de proteção. O que a gente já pode falar da nossa NR15 aí, né? Tá caducando aí, tá com 40 e tantos anos e até agora nada de mudar. Mas, e aí, por que que tem um apagão dessa mão de obra? Igual eu já te falei, tem formação ruim. E o que que acontece? O mercado hoje e grandes empresas estão procurando esse higienista ocupacional, que é esse gestor de riscos físicos, químicos e biológicos, para antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ocupacionais, né? É confirmando a proteção dos trabalhadores. Então, isso é a diferença. Eu posso te falar assim, como que eu sei disso? Bom, eu tenho um método H-O-Fácil, que é o meu treinamento, que te deixa completamente seguro, 100% seguro, para avaliar e reconhecer qualquer risco químico em um ambiente de trabalho. E o que eu noto são que os meus alunos, que chegam na faixa preta do método H-O-Fácil, que chegam lá no final, que executam toda a metodologia, eles dominam os agentes químicos, ou seja, eles dominam uma das áreas mais importantes, maiores, né? Uma das maiores áreas da higiene ocupacional, que é a área de agentes químicos. E isso faz com que eles se destacam no mercado, se tornem referência. Com essa segurança, eles ganham pelo menos 50% a mais do que aqueles profissionais que não têm esse conhecimento. E isso faz diferença. Eu estudei isso e os meus alunos falam isso constantemente. Mas eu não estou aqui para te vender treinamento, mas caso você tenha interesse, conhecer o método H-O-Fácil, o link para você conhecer o método H-O-Fácil está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E você deve estar me perguntando, Leandro, e aonde que o higienista ocupacional pode atuar? Olha, o higienista ocupacional, ele pode atuar desde empresas privadas de consultoria, pode atuar em empresas privadas de consultoria, e como ou dono dessa empresa, ou um higienista ocupacional dentro ali dessa empresa, e isso é uma área de atuação muito forte. Ele pode ser o dono da empresa, pode ser um empresário, e tem um diferencial muito grande ali na sua consultoria. Ele também pode trabalhar dentro de grandes empresas, grandes indústrias, como um profissional altamente especializado nessa área. E você pode me falar, e aonde mais? Ele pode trabalhar para o governo, os órgãos do governo, órgãos públicos, também tem vagas para esses profissionais. E você pode me falar, em média, hoje, quanto que está o salário de um higienista ocupacional? Um higienista ocupacional hoje, sênior, um higienista ocupacional que tem domínio da área de higiene ocupacional, ele ganha, em média, de 15 a 20 mil reais por mês. Então, isso daí é um salário médio de um higienista ocupacional em grandes empresas, que são as empresas que contratam higienistas ocupacionais. Você deve estar pensando, pô, mas isso não é a realidade para a grande maioria dos profissionais que estão na área de segurança do trabalho, a maioria do mercado, e muitos profissionais não ganham isso. É, realmente, isso é uma verdade. Mas por quê? Porque esses profissionais não têm as habilidades necessárias para que essas empresas os contratem, tanto como CLT ou como empresários. Então, isso faz diferença. E isso aí que você tem que focar. Você tem que se perguntar, será que eu tenho os conhecimentos hoje necessários para que as empresas consigam me enxergar e consigam me oferecer oportunidades como essa? Porque sim, eu posso te dizer que em um momento que a gente está falando de PGR, ESG e o E-Social, as empresas de grande porte, as empresas que sim valorizam a higiene ocupacional, estão em busca desses profissionais e elas estão com dificuldade de contratá-los. É isso mesmo. Eles não conseguem contratá-los. E a principal queixa é não encontro profissionais qualificados. Não tem profissionais com essas qualificações. Então, se talvez você não consegue ver isso hoje é porque você ainda não está preparado para participar dessas concorrências, se você for empresário, ou ser visto como um potencial candidato a uma vaga de higiene ocupacional. E aí, você gostou desse vídeo? Te ajudou? Eu espero que sim. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha disso. O que você acha que eu falei? Faz sentido para você? Você tinha esse conhecimento aqui sobre higiene ocupacional? Então, deixa seu like aqui no vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo aqui para te ajudar nesse caminho para ficar seguro, para avaliar e reconhecer riscos químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. E que você continue respirando bem por aí. Tchau. Tchau.